Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Faustão fez uma homenagem inesperada para Ellen Rocht no meio do Didó, neste domingo, 29. O apresentador relembrou a carreira da atriz e saiu em sua defesa, falando de preconceito. Eu já a conheço há bastante tempo. Toda mulher bonita sofre muito preconceito, especialmente em um país cheio de hipocrisia como aqui. Para que fique bem claro, e pouca gente sabe disso, essa loiraça passou em medicina na USP e só não pode cursar porque na época o pai dela, desempregado, precisou de sua ajuda, iniciou. Ela trabalhou em supermercado, em outras coisas, já foi modelo. Muita gente vai falar, agora que ela está super elogiada em tudo que faz. Mas não é só mulher bonita, não é só loira. Você passou poucas e boas. Por ser bonita, a mulher tem que mostrar 40 mil vezes e acaba enfrentando a pecha, o estigma. Serve para algumas pessoas repensarem e outras, que são suas fãs, ficarem muito orgulhosas, continuou o apresentador. Ana Lúcia Torre, que também participava do quadro e contracena com Ellen em O Outro Lado do Paraíso, também elogiou. Nos meus 73 anos de vida, uma das pessoas mais queridas é Ellen Roche. Eu sinto um enorme orgulho de poder dizer que sou amiga de Ellen Roche, disse, fazendo-a chorar ainda mais. Ana Lúcia Torre elogia Ellen Roche no Domingão Imagem, Reprodução Barra Globo. Ana Lúcia Torre elogia Ellen Roche no Domingão Imagem, Reprodução Barra Globo.